Música O que você faz? Eu vou fazer uma procura para o senhor para falar aí com o rádio, hein? Naquele assunto daquele dia que nós estávamos falando, nós distraímos. O que, compadre? O senhor na corte de rosinha. Rosinha? É. Aquele bichinho é bonitinho demais, senhor. O senhor sabe por que eu estou procurando, senhor? Porque eu tinha uma ideia. Estava boa. É, compadre? É. Que coisa boa. Eu tenho uma televisãozinha. Assim, né? Que é velhão? É. E aí... Pai, eu deixei aqui aqui. Um dia? Deixo. Ganhei de presente. Ganhei de presente. Aí, compadre? Sabe? E eu vejo aqueles povos de cidade grande. Hum? Como é que eles conquistam um dia, senhor? Já viu? Ainda não. Eu nunca fui na cidade grande, senhor. Não, compadre. Eu também não vou em cidade grande, não. Que daí eu não vou servir pra cá, senhor. E... Ah! O senhor veio na TV, não? Isso. Não era que eu vi. Ô, compadre, senhor. Deixa eu assistir. E aí... Começa assim, conversando com a mulher. Arresalhado. E fica num... Assim... Começa conversa daquele povo lá, que não é matuto aqui da rua, compadre. Eu acho bonitinho os olhos de rosinha. É. Aí, compadre, eles ficam naqueles olhados, naquelas coisas assim. E aí, sabe o que acontece? Aí... Conversa ali, conversa ali. Pensa que não. Passa no outro dia, ele passa na porta lá. Aí, compadre. Chega aquele... Aquele ramão de frô, assim, ó. Chega... Deixa a grossura assim, ó. Leva, né? Aí pra elas lá, né? Aí... Ixi... Aí ela recebe aquilo, e assim, ó. Leva a frô? Leva a frô. Aí eles pegam assim, né? As mulheres pegam assim, embaixo, assim, naquele ramão de frô. Uh! Se olha... Assim... Uh! Mas se olha... E aí depois, compadre. Estava no beijo. Beija. 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 Eles conquistam a mulher. Ela não tinha conversa não, compadre. Ele levando flor. Aí eu tive essa ideia. Vou falar pra compadre. Eu levo... Hã? O senhor arranha uns gás de flor? Levo com a rodinha. Será se eu levar a rodinha e beijar? Ó, compadre. Todas as vezes que eu vejo passar na televisão, ouve os caras levar flor e beijar a mulher. Nunca beijei ninguém, compadre. Nunca não, compadre. Hum... Ninguém quer eu. Pois então o senhor leva a flor pra rosinha aqui. Ó, compadre. Dessa vez... Se não der certo, o senhor pode desistir que o senhor vai morrer de beijar. Ó, compadre. Não vou mexer com mim mais não. O senhor segura minha aí que eu vou lá no campo. Eu vou quebrar uns misinhos pra levar pra galinha. Eu rolei agora, compadre. Ih, que maria. Mas o senhor não vai conversando assim. O senhor tá conversando demais, compadre. Tchau pro seu. Eu vou lá buscar a flor. Tchau. Então falou, compadre. Dois mil anos depois. Eu levo essas praianas. Que eu quero conquistar o coração. Pinha. Ó, ó. Coquinha. Oi. Tá aqui, ó. Tchau. Tá. Comia com você, tá? Tudo bem? Tudo bem, você está boa e bonita, né? Queria trazer essa flor aqui para você? Para que esse ramo você veio me vencer? Uai, e a flor que eu trouxe para você? Para que essa flor ainda não morri? A flor ainda não morri! A flor ainda não morriu para você! A flor ainda não morriu! Para que essa flor ainda não morriu! Fiz eu em riba? Não O almoço deu sorte Tem que fazer de novo